Manda Maringá Melhor correr atrás, meu orgulho é demais Minha vida é você e o resto tanto faz Melhor me arrepender do que perder você Embora você diga que não me quer mais Sei que ainda me ama Sei que me ama Avisa ela que eu cheguei E diga que não vou embora Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Pois amanhã não tem volta Avisa ela que eu cheguei E diga que não vou embora Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Pois amanhã não tem volta Pode crer não tem volta Melhor correr atrás, meu orgulho é demais Minha vida é você e o resto tanto faz Melhor me arrepender do que perder você Embora você diga que não me quer mais Sei que ainda me ama Sei que me ama Avisa ela que eu cheguei E diga que não vou embora Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Pois amanhã não tem volta Pois amanhã não tem volta Avisa ela que eu cheguei E diga que não vou embora Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Pois amanhã não tem volta Avisa ela que eu cheguei E diga que não vou embora Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Pois amanhã não tem volta Avisa ela que eu cheguei E diga que não vou embora Melhor que fale comigo Por favor que seja agora Pois amanhã não tem volta Pode crer não tem volta Mas amanhã não tem volta